Salve rapaziada, está começando mais um vídeo, dessa vez estamos aqui em Taubaté, em São Paulo, bem pertinho da Dutra e vamos começar a rampa. O Beto já preparou, fez um especial, vai ficar irada essa rampa, certo rapaziada? E vamos lá, vamos acompanhar mais um dia com a gente, mais um dia de calor, antes do Natal, Green Ramps a mil graus, fazendo as últimas entregas do ano, ainda não acabou, tem mais duas semana que vem, entre o Natal e o primeiro do ano, domingo para segunda é o Natal, então aí depois a gente vai fazer mais duas, um especial também, as duas especiais e vocês vão acompanhar aí até os últimos minutos de 2023 rapaziada, vamos nessa, vamos começando agora, calor, coisa boa, sol, céu aberto e a gente vai trabalhar mais um dia aí com vocês, junto, acompanhando todos os detalhes, nesses últimos vídeos está eu e Tainá, vocês conhecem, que lá é o Beto, mano aqui da rampa, caprichoso, curte skate, então a gente vai trabalhar aí hoje e final do dia eu e o Beto e a Tainá já vamos fazer um drop, dar uma testada e entregar mais uma para ele, daquele jeitão Green Ramps rapaziada, a gente já volta, 10 e 20 rapaziada, calorão, estamos aí, estamos quase terminando os módulos, faltam as partes de trás ali, terminar agora, juntar, até umas 11 horas a gente vai deixar essa rampa, essa estrutura pronta e aí vamos para a primeira camada, daquele jeito que vocês já sabem e vamos para cima e é isso aí galera, aí o tempo começou a fechar, a gente já teve que colocar a capa, certo? E ele pintou no dia seguinte, mandou as fotos, está aí a rampa toda pronta, qualidade Green Ramps em Taubaté, siga aí, deixe seu comentário, deixe o like, se inscreva no nosso canal, tamo junto galera!